E aí galera, beleza? É o Antony Karol Dianovski falando aqui pra vocês. Tô aqui uma série, vou fazer uma série aqui do dia a dia do cadeirante. Como é o dia a dia do cadeirante. Essa é a minha intenção, mostrar pra vocês e para os cadeirantes também, né? Que muitos têm muitas dúvidas e dificuldades que os médicos é que são as pessoas para poder falar. Mas eu sou biólogo, eu tenho minha maneira. Olha só como é que eu vou sair daqui da cadeira, eu tô na cadeira, tá? Tá na cadeira, tá ok? Vou sair pra cama, tá bom? Olha só, eu já coloquei a minha cadeira colada aqui na cama, tá bom? Aí já me joguei pra frente, aqui ó. Joguei o bundão pra frente, tá bom? Aí com uma mão eu tiro uma perna, com a outra eu tiro a outra perna, levanto uma lateral, né? E agora? Agora que o bicho pega, né? Vou até deixar o celular aqui, porque eu vou precisar das duas mãos. Não tem jeito, nossas mãos são nossas pernas agora. Vou até botar um pouco mais baixo pra vocês verem a passagem. Tô bem encostado, tá? Posso encostar mais. Já tô sentindo aqui onde apoia o cotovelo da cadeira, tá? Já com a mão fechada, não pode ser com a mão aberta, tá? Mão fechada, como se fosse dar um soco. Você segurar aqui e ó... Passei, passei, tá vendo? Passei aí, ó. Agora é moleza, né? Você pega as duas pernas, deita... E aqui, ó. Já caí aqui do lado, né? Já estou de lado. Tá vendo? Ai, ai. Que beleza. Mas é isso. Então... Ô, Bélio, quem é, Bélio? Não faz isso. Você é uma garota de respeito. Então, é o seguinte. Eu vou tomar um banho. Eu fiz um vídeo. Como eu fui pro banheiro, né? Como eu urinei. Sei há muitos detalhes, né? Fiz uma brincadeira ali da cadeira. Porque o pessoal cisma de... O pessoal gosta de botar a mão sempre aqui naquele negócio da cadeira. O pessoal pega logo ali. Adora, adora. E aí eu fiz aquela brincadeira ali. Tá? Mas... Queria mostrar pra vocês, assim, como é que senta e sai da cama. Isso é muito importante. Né? Uma outra coisa bem legal também de você levantar da cama é você usar esse braço aqui, tá? Olha esse outro braço. Estou segurando a cama. Mas você segurar esse braço pra você, ó... Se levantar. Tá ok? Aí me levantei. Só com aquele braço. Sacou? Minha perna ficou cruzada. Tá? Porque quando eu deitei, né? Com uma por cima da outra. Então, como eu desvirei. Aí foi e ficou assim. Eu tenho um banheiro ali. Depois eu vou explicar do banheiro. Como tem que ser todo banheiro. Esse banheiro aqui é igual ao do hospital. Eu tenho a pia. Eu tenho o vaso. Eu tenho o mármore e o chuveiro. Eu tenho um ralo aqui e um ralo lá. Eu não tenho nenhum degrau, nada. Os idosos... Cara, a maior... Assim, estatística... De idoso quebrar fêmur. Pô, tu sabe. Uma pessoa idosa, quando quebra o fêmur, ela vai ficar na cama. Ela tem osteoporose. Eu tenho osteoporose. Da minha musculatura, ela não... Porque o que traz o sangue pro osso e que tira a osteoporose, além do sol e da vitamina D, é a pressão muscular. Você faz exercício muscular. Eu tô sempre me movimentando. Sempre aqui, ó. Pego aqui, ó. Sempre eu tô me movimentando. Esse pé aqui também, pra não ficar caído, eu movimento ele pra caramba. Todo dia eu movimento meus dedos, ó. Pra que eles não endureçam. Senão ele endurece. Se você não mexer com a articulação, ela para. Ela simplesmente para. Pô, não tá mexendo, ela calcifica. Entendeu? Então eu não posso deixar isso. Então eu tô sempre, ó. Cara, eu me movimento demais. Demais, demais. Sabe? Que eu até incomodo. Eu incomodo. Sei que eu incomodo. Mas, voltando ali a estaca. Eu adorava box. Adorava box blindex verde. Tinha que passar por cima ali do box. Fechar o box. Eu achava aquilo fantástico, né? Aí eu fui. Queria um box. Cara, quando eu me acidentei, Eu olhava pra cadeirinha que eu estava. Sentado. Que não era nem a cadeira de rodas. Era uma cadeirinha. Eu olhava pra cadeira. Eu olhava pro box. E aí falava. E agora? Como é que eu vou tomar banho? É difícil. Eu já fui pra vários lugares, assim, Que eram box. Sabe o que que eu faço? Eu pego o chuveirinho do banheiro E tomo fora do box. Tomo banho em cima da cadeira. Quando não tem cadeira de banho, Eu tomo banho em cima da cadeira. Literalmente. Ok? Muitos cadeirantes Devem fazer isso também. Tá bom? Mas quer ver? Agora eu vou sair, ó. Já tô deitado, ó. Para aí, velho. Para. Sei que tu tá no cima, Mas eu sou cachorro. Aí, ó. Eu tô deitado aqui, olha. Em uma posição aqui, ó. Com as duas pernas ali. Olha aí. Tá? Com esse esforço aqui, Usando o cotovelo, Eu vou aqui, ó. Virar de lado. E de lado eu já Botei o pé no chão. Tô aqui. Aquele tijolo ali Que você tá vendo. É porque tinha uma janela Pra cá Que quando era inverno, Cara, o vento entrava. Eu morria de dor. Morria de dor. Então eu falei, Rose, Fecha essa janela aí. Aí o pedreiro tá ainda Pra vir aí fazer o acabamento, Mas a grana É curta. Olha que é a minha alergia Que eu falei Da luva. Eu boto os paradapros E aí fica melhor. Bom mesmo é a fita crepe. Tá ok? Agora vamos lá, hein. Sentando na cadeira. Atenção. Cadeira Puxada aqui pra mim. Tá? Totalmente puxada pra mim. Projetei os dois pés. Estão iguais. Tá ok? Mão fechada De novo Na cama Perto do bumbum Junto com a coxa Vou levantar E vou me jogar pra lá. Se você Se você for muito pesado Você se joga. Mas o melhor É você tentar Aí assim, ó Devagar E bum Tá? Vou voltar, ó Voltei Tem gente que tá muito pesada E faz assim, ó Aí se joga. Eu às vezes faço assim também De noite. Tô muito cansado Não tenho força na mão Foi um dia exaustivo Entendeu? Aí eu faço isso também Eu meio que me jogo Não é o certo, tá? A gente pode se machucar E muito assim Bom A minha esposa Ela já faz de um esquema Aqui pra mim Entendeu? Aquele saco ali, ó É cueca e meia Tá? Aqui Embaixo Ela coloca Bermudas Né? Que eu gosto Bermuda leve Essas daqui Eu me amarro Sabe? Essas daqui, ó São ótimas Levinhas Entendeu? Bem prática Oxigena bem A pessoa Tá? Pra você não ficar Muito tempo Sentado Pra não ficar Pra poder oxigenar, né? Aí essa daqui Também é uma outra legal Tá vendo? Essa daqui É uma outra legal Também, ó São baratas Essas bermudas, tá? Isso aí Dez Dez pratas No máximo Tá? Quando tá ruim Mesmo É quinze Tá? E aí ela bota Mais blusas Aqui pra mim Eu vou pegar Uma camiseta Tá? Tô achando Que tá quente Hoje Então Eu vou pegar Essa camiseta Aqui verde Tá? Que eu gosto Dela Cueca Cueca É bom Desculpe As mulheres, né? Mas a cueca Boa, rapaziada É a cueca De tipo Que pega short Tipo Uma bermudinha, né? Aquelas maiores Sacou? Deixa eu ver se eu tenho Alguma aqui Vou dar um Um break aqui Nesse vídeo Prontinho Já voltei Então olha aqui, ó A cueca, ó Bermuda Tá vendo? A bermuda Essa é a melhor Por quê? Porque normalmente O testículo Ele começa a encostar Na coxa E isso Ele fica muito tempo Parado ali na coxa Acaba dando Um mau cheiro Pode te dar Até uma Uma É Que o bumbum do neném tem Uma assadura Pode te dar uma assadura Então essa cueca aqui Ela tira O testículo Da perna Ela não deixa ele ficar Encostado na perna E pra causar Esse tipo de De Tão vendo bem aí? Tão dando pra dar, né? Pra não dar esse tipo De De assadura, tá bom? Que não é legal, né? Você não pode ter isso Toda vez que você vai urinar Ou defecar Você tem que passar um chuveirinho Fazer Eu chamo Eu falo pra minha mulher Que é Lavagem íntima Eu vou fazer uma lavagem íntima Aqui uma meia Tá? Uma meia grande Eu não coloco direto a meia Eu procuro ficar O mais tempo possível Sem a meia Pra poder secar Por quê? O que que acontece? Como a gente não mexe Em volta aqui, ó